Senepar divulgou os resultados do quarto trimestre de 2022 e o nosso analista aqui na Genial considerou os resultados como bons. E de fato foi, a empresa apresentou crescimento. Agora, é sempre bom lembrar que a empresa Senepar ainda tem um risco regulatório embutido muito alto, o que faz com que a empresa continue descontada frente aos seus pares. Nosso analista acha que não é hora de você comprar a Senepar ainda. Se você quiser saber um pouquinho mais, aqui na descrição tem um relatório completo para você. Tamo junto.